Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu aqui novamente. Eu me chamo Luana, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos fazer uma revisão acerca dos gêneros poema e memórias literárias, com exercícios complementares. Mas, antes de mais nada, nós iremos primeiramente rever aquilo que nós vimos na última aula. Vamos ao slide? Recapitulando a aula anterior. Na aula anterior, nós fizemos uma leitura de um poema, que tem por título Os Dois Lados do Rio, escrito pela aluna Amanda Gabriele Dutra Alves, lá da Escola Padre Carlos Casavecchia. Também vimos e fizemos a leitura de um texto de memória literária, que tem por título De Frente para o Rio, do aluno Rodrigo Veros da Silva, lá da Escola Edilson Façanha, no Calafate. Lembrando que esses dois textos, eles foram semifinalistas na Olimpíada de Língua Portuguesa no ano de 2014. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com esses textos, pois, além de valorizar a produção textual dos nossos alunos aqui do Estado, também nos ajuda a identificarmos em relação às situações cotidianas da nossa região. Vamos agora rever o próximo slide. Vejam que aqui, nós estamos diante de um quadro comparativo, em que de um lado, do lado esquerdo, você percebe as características do gênero poema, e no segundo, do lado direito, você percebe as características de memórias literárias. E nós também vimos na última aula. Vejam que os dois textos, eles são literários. Que o texto, né, que tem o gênero textual poema, ele é escrito em versos, distribuídos em estrofes, enquanto que memórias literárias é um texto escrito em prosa. Veja que nos poemas, nós temos versos que eles podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Vale lembrar, crianças, que um poema, ele pode ou não apresentar rimas. Ok? Vamos lá às características. Esses textos, eles apresentam figuras de linguagem. Agora, vamos rever as características de memórias literárias. Ele relata fatos e acontecimentos ocorridos no passado do narrador. É um texto escrito em primeira pessoa, que evoca o passado, fazendo comparação entre o passado e o presente. Usa-se verbas no pretérito perfeito e imperfeito. Refere-se a objetos, lugares, modos de vida que não existem mais ou que se transformaram no decorrer do tempo. E apresenta figuras de linguagem. Agora, vamos perceber uma coisa. Para que possamos distinguir um texto do outro, é preciso que você possa analisar muito bem essas características, observando principalmente a estrutura de um texto. Eu sei que o poema, comparado à memória literária, você percebe justamente pela sua estrutura, por ser constituído de versos e estrofes. Mas, somente essas características não são suficientes. É preciso também que você analise a finalidade do texto que você está lendo. Agora que você já tem material suficiente para distinguir um texto do outro, nós vamos fazer alguns exercícios para que você possa treinar essa sua habilidade. Vamos lá? Vamos à primeira atividade. Agora, vamos exercitar. Leia o texto abaixo. Esse texto foi escrito por José Paulo. Agora, vamos à atividade. Na primeira questão, nós temos aqui uma pergunta do que trata o poema apresentado. Mas, antes disso, vamos observar algumas coisas. Para que você possa saber o tema de um texto, é preciso que você possa olhar para esse texto como um todo. Não apenas os fragmentos desse texto, mas que você o analise como um todo, para que você possa saber a qual tema ele retrata. Agora, relembrando o texto que nós acabamos de ler, você é capaz de me dizer do que esse texto fala? Hum, eu sei que você sabe. Vamos lá? Agora evidenciarmos a nossa resposta. A poesia é definida pelo poeta José Paulo como uma brincadeira de palavras, na qual o leitor é convidado a participar e a se divertir com as situações inusitadas que possivelmente tocarão a sua sensibilidade. Essa estava bem fácil. Vamos à segunda questão. Como você sabe que esse texto é um poema? Olha só. Agora, nós vamos trabalhar com as características do texto para podermos evidenciar que realmente esse texto, ele se trata de um poema. Vamos relembrar. Eu sei que você sabe muito. Então, vamos responder a essa questão. Vamos lá agora evidenciarmos a nossa resposta. Esse texto, ele é um poema porque o texto é uma obra literária que pertence ao gênero da poesia e cuja apresentação pode surgir em forma de versos, estrofes, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. Vejam que aqui nós nos prendemos às características do texto para podermos evidenciá-lo como sendo realmente um poema. Ficou fácil. Agora, nós vamos evidenciarmos mais uma vez isso que acabamos de dizer. Olha a questão número 3. Vamos lá? Por que o poema é diferente de uma notícia de um jornal, de um verbete de dicionário ou de um conto? Crianças, nós já vimos que existem características que estão presentes em mais de um texto e existem características que são específicas de um texto. E são justamente essas especificidades que nos trazem claramente que aquele texto pertence a um gênero textual específico. Agora, você vai, com certeza, falar a resposta mais apropriada. Vamos lá rever a nossa resposta? Por que o poema pode ter rimas ou não? Mas, apresenta, versos e estrofes também têm uma finalidade específica. Viu só como ficou fácil? Eu falei a vocês que era para nós evidenciarmos o que nós tínhamos falado anteriormente. Vejam todas as áreas que precisamos saber para que possamos distinguir um texto do outro. Ficou fácil. Eu sei disso. Agora, nós vamos a leitura de um outro texto, Memórias Literárias, para que possamos responder algumas questões e sabermos se nós estamos realmente perfeitos nesse tema. Vamos lá ao texto agora? Leia o texto abaixo e responda as questões. A Ladeira Não tinha mundo mais belo do que aquele. A mata rodeava o terreiro. Também se ouvia a onça avisar que estava por perto. No silêncio da madrugada, amedrontava os macacos da noite. O gado se achegava ao terreiro e acordávamos tremidos. Lembro-me bem, apesar de pequenina, a casa coberta de palha, o geral pendurado em suas paredes de pachiúba, o nosso quarto com colchão de palha, única repartição que tinha porta. Olha só, eu trouxe um trecho desse texto para que juntos possamos fazer algum exercício. Eu sei que você vai acertar a todas as questões. Por mais que nós temos aqui um trecho, nós vamos verificar que já conhecemos muito acerca do gênero Memórias Literárias. E eu sei que você será capaz de responder a todas com perfeição. Vamos lá, a primeira questão. Atividade. Quanto à finalidade do texto? A finalidade do texto é... Agora nós temos algumas alternativas. Letra A. Destacar a importância do pilão, do arroz, do terreiro. B. Criticar o aparecimento da senhora sua avó. C. Memorar e recriar um passado distante. Ou D. Convencer as pessoas a visitarem a cidade de Chapuri. Vejam só, se você aprendeu muito bem as características desse gênero, você é capaz de nos falar a respeito da finalidade desse texto. E eu sei que você vai marcar a resposta correta. Mas vamos lá, sabermos qual é a nossa alternativa correta. Quem falou a letra C, acertou. Esse texto, ele tem por finalidade, memorar e recriar um passado distante. Vamos à segunda questão. O texto à ladeira foi escrito em... Letra A. Primeira pessoa. B. Segunda pessoa. C. Terceira pessoa. Ou D. Primeira e segunda pessoa. Nós vimos essa característica do texto. E nós sabemos que esse texto, ele é narrado sempre em... Vamos lá, quem acerta? Vamos ver. Primeira pessoa. Muito bem, eu sei que você está acertando a todas. Vamos à próxima questão. 3. Os autores contam com um recurso muito frequente nos textos de memórias literárias, que chamamos de linguagem figurada. Sendo assim, assinale a alternativa em que o autor faz uso de linguagem figurada. Agora vamos perceber algo muito interessante. É preciso que possamos saber o que é linguagem figurada. Nós temos pelo menos dois tipos de linguagem. Aquela linguagem que é a linguagem objetiva, mais direta, ou aquela linguagem em que chamamos de linguagem figurada. Ou seja, uma linguagem de palavras ou expressões que apresentam diversos sentidos. E que esses sentidos, eles dependem de um contexto, para que possamos saber o que ele tem como significado. Vamos verificar as alternativas agora. Olha só. Tem uma alternativa em que uma expressão, ela está no seu sentido figurado. Vamos agora saber qual é essa alternativa? Hum... Quem falou, a letra C, acertou. Também se ouvia a onça avisar que estava por perto. Veja que a onça, ela não tem como falar, como avisar. Mas pelo barulho, reconhecemos que ela está por perto. Próxima questão. No trecho, acordávamos tremidos. Explique o sentido da palavra em destaque. No caso, tremidos. Vamos agora perceber sentido de acordo com o texto. Vamos saber essa resposta. A palavra tremidos, ela tem o sentido de apavorados, com medo ou receosos. Ok? Vamos à nossa última questão. No trecho, a mata rodeava o terreiro. Também se ouvia a onça avisar que estava por perto. A palavra em destaque tem o sentido de. Veja que a palavra em destaque é a palavra também. Qual o sentido que essa palavra nos traz ao texto? Letra A, adição. B, contradição. C, intensidade. Ou D, modo. Hum... Vamos lá. Quem falou adição, acertou. Parabéns. Eu sei que você está perfeita em relação aos nossos conteúdos. Ok? Agora, nós chegamos ao final da nossa aula. Se você quiser rever esta aula e a outras aulas anteriores, acesse a nossa plataforma. Bons estudos e até mais! Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti